Começou! Aê! Bora! Bora pra mais um Regra de 3! Um episódio muito especial Mas muito, muito, muito cheio De coisa boa, meu caro Wellington Um episódio cheio de... com muita história De uma pessoa que Também participou da minha história Particular e também Profissional, viu? Já até falei isso pra ele É, o Wellington Ele tá se saindo assim Um perfeito Headhunter de convidados Tá trazendo um convidado Mais incrível do que o outro E hoje não será diferente, né, Wellington? E só pra gente manter aqui O costume pra você que está nos ouvindo via podcast Eu sou o Diego Pelizzari E eu estou aqui com o meu caro, querido Wellington Bendinelli E Wellington, nos conte Mais aí, rapidamente Quem será o entrevistado da noite Valeu, Diego Nosso entrevistado Ele já acabou Nosso veterano Ele é também engenheiro agrônomo Tem uma base na agronomia muito forte Ele Já acabou de completar 25 anos de formado E também Ele hoje é empresário Educador Foi professor É escritor de livro É uma pessoa fantástica Uma pessoa que tem aí O ser humano Na essência No sentido de transformação E eu aprendo muito com ele E é o nosso Alexandre Moreno Show de bola Então vamos chamá-lo Pra que ele possa nos contar mais E você também, espectador Possa conhecê-lo melhor Bora lá? Vamos! Fala, Lê! Beleza! Seja bem-vindo Fala, meu povo Beleza! Tudo bem? Tudo ótimo Melhor agora Com a sua presença Seja muito bem-vindo Ao Regra de Três Regra de Três Que é a conta mais importante Do curso de agronomia Que está de todas as engenharias Porque Isso aí E eu tive um professor Em Botucatu, no Mestre Que proibia a gente usar De Regra de Três O que é absurdo A gente tinha que fazer Uma fórmula xarope Mas não pude usar A Regra de Três Então a gente disfarçou Põe a fórmula A Regra de Três E foi o resultado do exercício E achava que a gente usou a fórmula Mas não Como é que faz isso? Porque usa pra tudo mesmo Que nem você falou E até essa É a ideia Do nome do programa A Regra de Três É um fundamento De várias profissões Na agronomia E outras E a ideia nossa aqui É fazer esse jogo Das palavras Porque Regra de Três Porque nós somos três E a icógnita da equação O x da questão É o espectador Que vai aprender Com o conteúdo Que a gente está trazendo aqui Com nossos convidados E com as histórias Que a gente traz No Regra de Três Isso aí Adorei Adorei Gostei Gostei Muito bom E aí se você perceber Também um detalhezinho Que a gente nunca contou aqui É que o D e o 3 O 3 ele é um W Que a gente transformou num 3 Aquela coisa tudo na entrada Então já remete aí Ao Diego e Wellington Também A gente está cheio de simbolismos Aqui no nome do Regra de Três Nossa Código da 20 Tem que ler Decifrando No final do episódio Decifrem Mais segredos serão aqui Misteriosamente lançados E quem descobrir Exato Ganha um livro Não desafio nossos espectadores Que eles vão encontrar Coisas que a gente nem conhece ainda Eu não falei nem qual livro Também a pessoa Vai Que livro Boa Boa Hoje no sentido profissional O que você tem feito hoje E qual que é a relação Do que você tem feito Com o agro Só para os nossos convidados Começarem a te conhecer melhor Nossos convidados Não Nossos espectadores Bom Eu tenho feito Muita coisa Bom Deixa eu pensar Por onde eu começo Eu tenho feito Duas coisas Basicamente Como um negócio O mais recente Que fez um ano Fez um aniversário De um ano Agora em dezembro É um instituto Que eu estou à frente Que é o Instituto De Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues E que Eu sou presidente E que Entre as Diversas ações Que a gente Propõe Para a escola pública Está a pedagogia Da horta E a horta Como tecnologia Para a aprendizagem Do empreendedorismo Da educação financeira E da alimentação saudável Quando eu falo Tecnologia É que ela é o meio Ela não é o fim Ela é o caminho Pelo qual Os estudantes Do Fundamental 2 Aprendem a empreender Então a horta É essa tecnologia Cada estudante Cada grupo de estudantes Monta uma empresa E as empresas São as hortas Então eles aprendem Além das questões Agronômicas Do plantio Despassamento Da água Etc Nutriente Até a colheita Eles aprendem Como organiza Esse negócio Como pensa em tudo isso Então eu estou à frente Do Instituto Há um ano Num trabalho Bastante árduo De captação De recursos De busca De parceiros Para ajudarem a gente A expandir o projeto Mas a gente pode explorar Mais isso ao longo Do nosso programa Aqui E a segunda Que na verdade É a minha primeira Atuação Há 20 anos É a Síntese A Síntese É uma empresa De educação corporativa Que facilita Processos De aprendizagem Pela abordagem Centrada na pessoa Que é uma abordagem O próprio nome diz Que considera O indivíduo Todas as suas emoções Seus recursos As questões E o coloca Como centro Para a construção Dos processos De aprendizagem Nas empresas Entre as empresas Que a gente atua Desde a origem Da Síntese Estão as empresas Muitas empresas Agrícolas Então desde Produtor rural Pequeno Até grandes produtores Ou grandes indústrias Também Então Esse é Na verdade Esse é o meu ganha-pão É por aí Que eu pago Meus boletos E por aí Que a gente Cresce Chega a muitos lugares Mas também Por causa Da experiência Da Síntese Com a educação E tudo mais Eu fui buscando Uma outra ação Que é a ação Do Instituto Que trabalha Numa perspectiva Daquilo que vem Antes da vida Adulta Porque o adulto Que é o adulto Que eu atendo Na Síntese Como Com a facilitação Dos processos De aprendizagem Formação de liderança Estagiar Treine Equipe de comercial Não importa Ele importa a empresa Que a gente Que as pessoas estão Traz com ele Ou deixa de trazer Com ele Muitos recursos Que seriam importantes E que ele não Não viveu na escola Tampouco na universidade Então eu sinto Sinto E sentia Muita falta disso Achando que A Síntese Acho que faz um trabalho Muito legal Mas em alguns momentos Me sentia enxugando gelo Então como que eu dou Um passo para trás Sem abandonar o mundo corporativo Mas um passo para trás Para fazer com que A gente crie condições De aprendizagem Para esses jovens Para que quando eles Chegarem No mundo do trabalho Eles Tragam de verdade As questões Do protagonismo Da autonomia Do espírito de dono Que é tão pedido Na empresa Mas normalmente Não existe essa possibilidade Para ele viver isso lá Acho que falei muito Mas é assim É grosso modo Fantástico Fantástico Olha Sabe o que você está me falando Essa questão é tão séria E é tão nobre Que essa questão Me veio muito Essa questão Do líder Porque a gente tem Muito material E já falou isso Em vários episódios De quando a gente Torna líder Mas pouco material No período de transição De como que eu vou Transitar Antes de ser E é um pouco Dessa abordagem Que você está colocando Você pode me corrigir Se eu estiver errado Que é antes De eu me tornar um adulto Antes de eu me tornar Ter outras responsabilidades Porque também Criança e adolescente Ou antes do adulto Também existem responsabilidades A gente não vive solto 100% Claro que as responsabilidades Mudam Então Até a gente tem Aquela expressão Eu era feliz E não sabia Tem musa Muito E me veio Um ponto aqui Quando Quantas pessoas Qual que é a idade Em relação ao instituto Que você trabalha Então Hoje A gente tem projetos Para todas as faixas etárias O projeto da Horta Abarca estudantes Do Fundamental 2 De 12 a 15 anos De escola pública Certo Então É isso que ele abarca Mas a gente tem projeto De contação de histórias Para os pequenos Tem projeto Um projeto chamado Caminhos Que é para os meninos E meninas Do fundamental Do ensino médio Então De maneira geral A gente abraça tudo Mas a Horta Especificamente É no fundo de dois Legal Muito legal Ale Uma coisa que Muitas vezes A gente acaba Conversando Eu não me lembro Da gente já ter conversado Isso com algum dos convidados O Wellington Mas Não de uma forma profunda Ou com alguém que realmente Trabalhe com Com os adolescentes As crianças Mas a gente fala muito De mudança De geração De conflito de geração E a gente está cada vez mais Com a busca pela diversidade No mercado de trabalho E olhando para a geração Que está chegando Você que tem essa experiência Mais próxima Do contato com esses jovens O que você vê Que é o maior desafio Para inserir Ou vantagens Que eles têm Acho que deve ter Toda uma diferenciação No sentido De que eles nasceram Com uma outra tecnologia Já O que você vê De diferente Dessa geração Que está chegando Para o mercado Eu sempre penso Que assim A geração Que vai Você está No mundo do trabalho Vocês estão No mundo do trabalho Eu também estou A geração Que está no mundo do trabalho Hoje Estou tirando os jovens Dessa conversa Por enquanto É quem está aí Então todo mundo Faz parte dessa geração A gente é diferente A gente nasceu Em épocas diferentes Mas a geração Somos todos nós Que estamos vivendo E dividindo o mesmo espaço O tempo Possibilidades dentro Do universo do trabalho Então tem a riqueza De uma pessoa Mais velha Trazer uma perspectiva De mundo E de tecnologia De possibilidades Que eu não tenho ainda Eu não tenho nem recurso Nem estou Para isso E posso aprender Com esse outro Assim como eu posso Olhar para um menino Mais jovem E trazer com ele A velocidade Dinamismo A relação dele Com a tecnologia Também E outras coisas Então acho que Quando essa diversidade Geracional Se encontra Eu só vejo potência Desde que a gente Diminua a nossa própria Barreira De agora Eu vou lidar com aquele velho Com aquele jovem Então quando diminua Essa barreira Aumenta a potência Do grupo Isso é importante olhar Pensando em agronomia Quando você tem Um canteiro Mais diverso A agrofloresta Fala um pouco disso Um canteiro mais diverso Você aumenta A resiliência Do canteiro Então a diversidade Diversidade Traz essa resiliência Essa potência Para esse canteiro Então A gente O agro Traz muitas coisas Que a gente pode trazer Para o dia a dia Da educação Quando eu tenho Contato direto Com esses jovens Primeiro que eu me renovo A cada instante Olhando para eles Eu acho A sensação Que eu tenho É que eles trazem Com eles Uma bagagem De criticidade Maior do que aquela Que eu tive Quando estudante Criticidade Quanto ao que está Colocado Ao mundo Que está posto Então a gente Nunca discutiu Por exemplo Gênero Como a gente discute hoje A gente nunca discutiu Racismo Como se discute hoje As questões Da homofobia Gordofobia Não importa qual Isso está colocado À mesa E está sendo trazido Para essa geração Então ela provoca Esse movimento De a gente Repensar sobre Eu revi O meu vocabulário Para várias questões Aprendendo Por exemplo Meus filhos Que são 12, 10 anos Mas também Com jovens na escola Espera aí Essa frase Está errada Está mal colocada No meu tempo Podia funcionar Mas o meu tempo É hoje também Então eu estou me revisitando A todo instante Eu acho que tem Outro E tem fatores Como qualquer geração Fatores que talvez Eu não veja Como legal Como potente Mas Eu sempre Fico nesse olhar Se a gente colocar Sempre ficar olhando Pelo copo vazio Não anda Então eu fico olhando Pela perspectiva Do copo cheio No copo cheio Eu vejo isso A possibilidade Do questionamento Eles me perguntam Muito Questionam tudo Por que isso Por que desse jeito Por que assado Por que está propondo Esse tipo de exercício Onde vai levar o exercício A gente quando era estudante A gente estudou Na mesma universidade A gente ficava sentado Vendo o professor falando Acabava Estudava para a prova E pronto E a gente ficou assim Passivamente no processo Entendo que De uma maneira geral Vejo eles menos passivos No processo Mais dispostos a questionar Claro que isso No mercado do trabalho Vai ter seu preço Então como que eu Como um veterano Na empresa Recebo um moleque Ou uma menina Que resolvem me questionar Sobre um monte de coisa Então eu também Vou ter que me rever Me consultar o tempo inteiro Se eu estou disposto a isso Eu acho Se eu fizer esse movimento Eu só tenho a ganhar A empresa só tem a ganhar Mas não é uma tarefa fácil A tarefa do líder Não é fácil A tarefa dos times Não é fácil Porque sempre Ah no meu tempo Que era bom Porque tal coisa Tipo Sei lá né Então eu vou olhar Só pela perspectiva Do copo cheio Eu tenho um monte de coisa Do copo vazio Para falar Mas eu não sei Se vale a pena Trazer aqui Eu queria olhar As potências A gente fica falando Só das carências A gente é um país Que mede carência O tempo todo Carência A gente mede O nível de violência Aumentou a tanto por cento Medindo carência Mas a gente Como as pessoas aprendem Como a gente cresce Como a gente ganha Como a gente Então acho Acho que esse é o convite Que eu queria trazer Como a gente olha Mais para as potências Sensacional Até é muito interessante Esse ponto Porque quando a gente A gente já falou Um pouco isso Em outros episódios Também né Mas com você É a primeira vez No sentido de que O que Nós né Nós ficamos aí Com quase que três anos Não é Diego Assim pensando Em atuação Em quadros Enfim Teve vários pontos E um ponto Como você bem colocou Como que a gente mede né Até teve um momento De uma conversa Até vou fazer Falar aqui Uma história de bastidor Que a gente chegou E chegou Numa conclusão Muito legal Pelo menos assim De maturidade nossa A gente Acabou a reunião A gente falou assim Olha que legal A gente está Falando desse Que hoje É o Regra de Três né De uma forma Mais positiva Porque a nossa maturidade Ao longo desses Desses últimos três anos Que a gente estava trabalhando Mudou muito né E é muito interessante Você trazer Essa reflexão Que a gente E não é só essa reflexão E nem é isso Que você disse É simplória né De copo Copo quase cheio É muito difícil Você também olhar O copo quase cheio Porque a gente É muito mais bombardeado Quer dizer Pelo menos Na mídia tradicional né Pelo outro lado Então não é Um discurso É um discurso Simplório né Porque exige também Uma energia Gasta Que eu não sei Se é proporcional Tá Estou aqui discutindo Estou aqui pensando Com vocês né Não sei se você também Tem essa visão Sabe Ale Tem Eu tenho Concordo contigo Elton Concordo totalmente A gente é É convidado A olhar sempre Pela perspectiva Do que está faltando Não do que tem E também Não olhar conformista Também Porque eles não falam assim Ah mas está fazendo Uma monte de coisa Você vai falar de coisa boa Não estou dizendo isso Não estou dizendo isso Porque eu estou falando Uma coisa bem diferente Como eu considero As potências Porque num grupo Por exemplo Uma escola Um grupo Ou numa empresa Quando eu chego Numa empresa A gente chega lá Quando a gente está com o RH O RH fala assim O grupo não tem isso O grupo não tem aquilo O grupo não tem falta Qualidade do comunicação É ruim O relacionamento é ruim O negócio é mal Então o que eles têm de bom Me conta E quando você pergunta Me conta o que essas pessoas Têm de bom Está até no meu livro Atrás de você Tem uma lâmina lá do campus Que eu pergunto assim Quais as potências É a pergunta mais difícil De responder um RH Quais as potências O que as pessoas fazem De bom Dentro da sua empresa Por quê Então você contratar Muito mal né Sem funcionário Todo mundo é ruim Então alguma coisa Você tem um problema Porque quando a gente Começa a entender O que eu tenho de bom E pensando na relação Do grupo Se eu usar essas potências Todas Olha como eu me fortaleço Porque eu tenho um monte De coisa boa Que você não tem Provavelmente Mas quando a gente Está junto Eu estou com o Diego Com você agora Nessa nossa regra de três Que falta um elemento Aqui Que está nos ouvindo Olha quantas possibilidades Que a gente pode criar Pela perspectiva Daquilo que está funcionando Então acho que isso Esse é um caminho Que eu acredito Mas que é um exercício Difícil de fazer A gente normalmente É contratado Pelo que está faltando Não para melhorar Não para melhorar o que existe É isso É isso Até existe uma expressão Muito de Que Da questão De De você Oxigenar Você trazer Sempre pessoas De fora No mundo corporativo Você tem essa expressão Nenhuma expectativa E já A palavra oxigenação Já é No sentido Até Ali Na analogia Que Quando falta Quando entra oxigênio A chama Acende Aquela coisa toda Você Perpetua mais Eu tenho ressalto Mas ué Então tira Desculpa de cortar Mas tira Tira oxigênio Do solo Para ver o que vai acontecer Na agricultura Então Ah Então vou colocar água Preciso de água Mas se eu encher De água Alagar O terreno A planta morre também E aí Então Falta ar Então tem que ter espaço Para que a raiz Encontre oxigênio Senão também Para de absorver água Então Como a gente busca Eu trabalhei Com nutrição vegetal Eu comentava Com o Diego Aqui Pré-programa Então Alguma coisa Eu me recordo Mas Como eu mantenho Esse solo equilibrado O tempo todo É o grande exercício Né Não é verdade E isso não é só Se dá por elemento químico Mas se dá por um monte De Um ecossistema Que está ali Vivo O tempo inteiro Então O que que um Um Micro-organismo Pode trazer de potência Para o meu solo Associado A tal produto Então a gente vai pensando nisso O que a gente está falando muito De agricultura regenerativa Hoje É basicamente isso Eu pego um solo Que tem um problema E vou usando a própria potência De um monte de elementos Para trazer esse solo De volta É isso aí Eu não queria perder A agronomia de vista Nessa conversa Eu vou trazer ela várias vezes Fantástico Fantástico As analogias Eu estou aqui Viajando até Na diversidade Acho que é bem esse O ponto Acho que Você pega os micro-organismos De solo Todos os nutrientes Tem muita gente Que vai olhar Só para os três nutrientes Principais ali O nitrogênio Pósforo O potássio E os outros nutrientes E outros elementos benéficos E os micro-organismos Que estão envolvidos E tudo mais As raízes As plantas Muito legal Essa analogia Às vezes eu estou Numa sala de aula Não importa se é Numa empresa Numa escola E chama Aquele que fala mais Ou que fala menos A gente fica sempre Nesses lugares Mas tem um monte De componentes na sala Às vezes é um menino Que não abre a boca O trabalho inteiro Mas quando se posiciona É aquela fala Que, nossa Mudou a dinâmica Do jogo A dinâmica Da estratégia Da empresa Então isso pode ser Um olhado Como um micronutriente Ou algum elemento Que você Deixou ele de lado Nem olhou para E de repente Ele faz tudo Se transformar E é essencial É essencial E é essencial É essencial Muito bom Eu vou viajando Na história do agro Com a educação Se deixar Eu vou embora Essa é a ideia Essa é a ideia Gostei Gostei demais Tenho certeza Que os espectadores Também estão Viajando com a gente E, Ale Acho que Deu para entender Um pouco A forma que você Pensa E é muito interessante A gente aprofundar Nesses pontos Até que a gente Estava comentando agora Porém Tem um outro passo Que a gente gosta De fazer no começo Do programa Que é para Começar a conhecer Você também Um pouco por trás Do lado profissional E a pergunta Que a gente faz Para que a gente Comece a puxar Um pouco isso É relacionada A sua história Então eu queria Que você fizesse Uma rápida reflexão Uma lembrança De como foi O seu primeiro Contato com o agro Que você percebeu Que você gostaria De trabalhar Dentro desse setor Ó Diego Eu posso contar Duas histórias Para você A versão da Chapeuzinho E do Lobo Mal Qual que você quer Ah E agora A versão mais Que você Acho que é mais real Aqui nós estamos Nos bastidores Então é do Lobo Mal Então é do Lobo Vamos para o Lobo Mal É do Lobo Mal Então A versão do Chapeuzinho Da Chapeuzinha Assim Nossa Eu adorava O agro E aí eu saí um dia E fui para a Universidade Pública Estudei E viri um agro Não é isso É Mas eu posso Eu já me contei Adorava Não é verdade Então o que acontece Eu sou um menino Eu sou né Eu já fui Ainda sou Minha cabeça é de menina É Eu nasci na Zona Leste De São Paulo Onde meus pais moram Então me Me quei lá É Mas eu morava Na Zona Leste Num tempo Até fui lá Outro dia Almoçar com a minha mãe Com o meu pai Falei Nossa Muito diferente Do que era Quando eu era moleque Porque A gente ia Vinha para o centro De São Paulo E a gente falava Nós vamos para a cidade De tão longe Que era Onde a gente Morava Então era como Se fosse Uma cidade de interior A Zona Leste Há mais de 30 anos Era uma cidade de interior E eu vivia lá Para mim O mundo se resumia Aquela rua Que eu morava Aqueles amigos Aquela história toda Mas Quando chegou No momento De decidir Para onde eu ia estudar O que eu pensei E aí a versão Do Lobo Mal É assim O que vai me levar Para longe de casa Que eu quero sair daqui Então eu fui escolher Um curso Que me tirava Da ZL Nada contra ZL Mas que me colocasse E eu levasse Para outro lugar Eu não tinha muito rumo Para onde eu queria ir Eu sabia que eu queria ir embora Aí eu vi que a agronomia Mexia com plantas Eu falei Ah, eu acho que até gosto Isso aí E aí eu fui embora E fui para a UNES Botucatu Onde Aprendi muito Assim Porque eu acho Que o que Quando eu cheguei Em Botucatu Primeiro que Muitas pessoas Perguntam Você faria agronomia hoje? Eu faria Eu faria Eu faria Porque eu acho Que a agronomia Me deu uma perspectiva De mundo De vida Até na relação Com a educação Que nenhuma profissão Me daria Porque eu consigo Fazer conexões Entre agricultura Natureza As relações Do meio ambiente Com o que aquilo acontece Em qualquer ambiente De aprendizagem A relação De uma planta Da raiz Da folha Da fotossíntese Etc Não importa A fisiologia De uma planta Com a fisiologia humana Com as questões Que acontecem Numa empresa Num negócio Eu acho que eu tenho Essa potência O que Acho que me diferencia Me diferencia Mesmo Assim E a síntese Eu devo muito a isso Me potencializou Mil coisas Do meu trabalho Etc Mas durante a Unesp Eu aprendi Eu trouxe Além da agronomia Acho que Uma grande faculdade Foi viver em república Isso aí Viver em república Não sei se vocês Vem ter vivido em república Sim A república É É Animal Porque morar em república Você vive O que na escola Hoje falando das competências Sócio emocionais Elas estão colocadas À mesa À prova A todo instante Então Nas relações Humanas Nos conflitos Nas negociações Que rolam Desde quem vai comprar O pão Até quem vai lavar O banheiro Coisas do dia a dia Quem vai estudar De madrugada A varar Quem encher o caneco E vai cuidar do outro Quem vai Então Tudo isso Está ali Muito vivo Então Acho que Essa história Eu acho que Aprendi muito E acho que A gente Talvez não nomeie Isso ao longo da vida Como estudante Independente se é agrônomo Ou qualquer um Que vive na república Mas nomear isso É importante Eu falo Dar nome a isso Assim O que foi a república Na minha vida Quanto eu aprendi Nesse lugar Essa é uma faculdade Prática Ali Não tem Escapatória E acho que é um convite Que eu desejo Para os meus filhos Tipo Eu quero que eles Vivam a república Porque Não tem preço E na época de faculdade Eu também fiz Muitas coisas Eu fui do diretório Acadêmico Eu fui de Eu fui da Então A iluminação Da quadra De Botucatu Eu fui comprar Com um amigo Da Atlética Na Santa Efigênia A primeira quadra Que foi iluminada Da FCA Em Botucatu Foi a gente Que foi comprar Os postes Da nossa turma Que comprou E instalou Então eu tenho Muito orgulho De ter contribuído Com a faculdade Eu lembro Quando a gente Entrou como DA A gente não era um DA Muito olhando para fora Porque o DA Olha muito para fora Da faculdade Dos movimentos sociais A gente era um DA Voltado para dentro De trazer recursos Grana De fazer evento bom De promover Uma melhoria Da qualidade da faculdade Naquele tempo Então Isso foi muito importante Eu fiz o teatro Da faculdade A faculdade de uma época Se chamava Grupo Experimental De Teatro Lagiado Que é o nome Da faculdade lá E o teatro Me trouxe muitas potências Para trabalhar Em público Eu era muito tímido Ainda me considero Uma pessoa tímida Mas muito travada Então o teatro O teatro me destravou Completamente Era um menino lá Da ZL Ficar bem na moita No quieto E de repente Esse mundo Apareceu Então acho que Essa trajetória Tem muito Dessa história Da minha vida Da Zona Leste E que Do simples Do cotidiano Com meus avós Que vieram todos Do interior Então tinha Essa referência Do mundo Do que eles contavam Da vida na roça Deles todos E depois Eu fui parar Na agronomia E me apaixonei Trabalhei por sete anos No setor Trabalhando com fertilizantes Na promoção De fertilizantes Desenvolvimento De fertilizantes Da linha De especialidades Então E isso foi Um grande aprendizado Para mim Até chegar na síntese Então Eu não sei se eu respondi Essa pergunta Mas Grosso modo Acho que é um pouco Disso que aconteceu Até esse momento Da vida Assim Que tipo Amo demais Além de falar das festas E tudo mais Que rola na faculdade Mas isso é um assunto A parte Show, show Tenho certeza Que uma série De espectadores Devem ter se conectado Com você Porque muitas vezes A pessoa chega Num lugar diferente E muita gente vai Por exemplo Eu também Morava em Piracicaba Tudo bem Diferente de morar Apesar que você falou Que a Zona Leste Em São Paulo Tinha um contexto Até que rural Mas Eu morava na cidade Também Eu acho Wellington também Enfim A gente vai Para a faculdade Muita gente Às vezes vai De uma fazenda Morou na fazenda E às vezes Você se sente Ali um pouco Poxa Será que eu estou No lugar certo E acaba Que na agronomia Ela é tão ampla E tanta coisa Você acabou Se encontrando Em diversos pontos E se desbloqueando A questão do teatro É uma excelente Sugestão Eu particularmente Nunca fiz Tenho vontade Até de um dia Fazer Mas eu vejo Muita gente Falando Que fez E se desbloqueou Então acho legal Você trazer essa dica Porque com certeza Tem gente Que está passando Ou que vai passar Por um contexto Muito semelhante E Diego Porque a gente Às vezes olha A agronomia É uma faculdade técnica Então ela fica Muito nesse lugar No pilar Tecneis Das coisas Naquela época Eu não tinha consciência Disso Estou falando Hoje que eu fui Entendendo isso Mas a república O teatro Eu fiz coral Diretório acadêmico Todas essas coisas Foram trazendo Outras competências Além das competências técnicas As competências relacionais Humanas Que são Na minha visão Mais importantes No universo do trabalho Do que o tecneis Que eu sei Porque o que é tecneis Eu posso estudar Pegar um livro E entender Agora O comportamento E normalmente As pessoas Estão mandadas embora Das suas empresas Pelo comportamento Não pela qualificação técnica Então Quem sabe mais Sobre nitrato de potássio Sei lá Estuda Aprende e entende Agora Como essa pessoa Se relaciona com o cliente Para dentro Como ele lida Com todo mundo Dentro de uma empresa Para mim Isso pesa mais Do que qualquer outra coisa E normalmente A gente não coloca Muita atenção Sobre esses aspectos E a gente Não numa universidade Fora de casa Morando numa república Tem tudo isso ali Na nossa mão E acho que essa é a beleza Da história Então Aproveitar isso ao máximo É muito Vamos organizar uma festa Organizar uma festa junina Organizar só o que Todas essas coisas que a gente fazia Que na época Era só organizar uma festa Viraram competências Uma musculatura Relacional De negociar Quanto eu vou Pagar cerveja Belco Quente Para vender Numa festa Na faculdade Então tipo Fiz um momento Berchan para Belco Meu Deus Nem sei se existe Belco O MBA Nas repúblicas É praticamente isso O que a gente aprende Nas repúblicas É melhor Mas não é isso Mas é É isso mesmo Eu lembro que Quando a gente estava Você está trazendo Um lado Olha que A gente já falou aqui De aspectos Elas falam com grupo de estudo Grupo de pesquisas Com bolsista E assim Isso é super importante também Aqui Ninguém está falando o contrário Mas não existe só isso E existe esse lado Da bateria Eu lembro que Quando Você ia Em alguma festa Faço par da bateria Da Unesp De Botucatu Esses ensaios Até arrepiava Inclusive Até hoje Acho que deve ser referência Parte de música Teatro Eu fiz um Tive minha passagem Nessa parte de teatro Por semanas E eu lembro O quanto que Até hoje Até hoje Eu Existem aspectos Que são importantes mesmo E a gente acaba Explorando muito pouco A gente explora muito mais O técnico Que é o que você falou É aquela frase E Wellington Não é Ou Não é Ou É E Então Eu faço agronomia E vivo na república E faço teatro E consigo Então Quando eu vou pensar Trazendo o E Para o meu dia a dia Aumenta as possibilidades Quando eu coloco o O É excludente Então é uma coisa Ou é outra E a gente usa muito o O Pensamento binário Toda hora Ah, é aquilo Aquilo Dá para ser Não dá para ser as duas coisas A gente se observa E dá para se observar A todo momento A gente parece Estar sempre eliminando uma coisa Então a agronomia E a faculdade Tem o papel dela É Baseada nos conteúdos Nas questões acadêmicas Mas tem outros mundos Que a gente pode ir somando Então trazendo o E Nessa equação Nessa regra De três Eu trabalho com inovação Você sabe disso E a parte do E Ele é extremamente importante Então A combinação Todo mundo A gente imagina inovação Como algo surpreendente Algo novo Que nunca existe Às vezes você pega Uma coisa Que já existe E outra coisa Que já existe E você cria Uma outra Terceira coisa Que você gera valor Tão quanto Então isso é Extremamente importante E é já uma dica Uma dica de ouro Aqui para nossos ouvintes Para quem está Nos assistindo também É Acho que é importante mesmo Fala, Diego E agora Eu vou aproveitar Para fazer um gancho Além de acompanhar O episódio E aprender muito Vou colocar o E Também aqui Nessa oportunidade Para chamar a atenção Dos nossos espectadores Para que eles possam Além de acompanhar E aprender muito Eles podem também participar Então convidá-los A sempre comentar As suas experiências Se você estiver Acompanhando pelo YouTube Nos mande mensagens A gente recebe Mensagens muito legais Lá no Instagram Tanto do Arroba Agro de Respeito Quanto no Arroba Arroba Regra de Três Ponto Agro E também Uma outra forma De você interagir Com a gente É via e-mail Então vou deixar Rolando no banner Aqui O nosso e-mail Que é o Regra de Três Agro Arroba Gmail.com Lá você pode Indicar convidados Que você acha Interessante Você pode se tornar Um patrocinador Do nosso espaço Você pode se tornar Um parceiro De diversas formas Aqui Para colocar também A sua marca Junto com a nossa E a gente fazer Um trabalho conjunto Sempre somando Gostei muito Dessa deixa do Alê Então achei Uma boa oportunidade De trazer Essas possibilidades Para os nossos Espectadores E possíveis parceiros Além disso Não ou Sempre Muito bom E vamos continuar Alê Eu estou curioso Para saber Um pouco mais Dessa conexão Sua Não sei se você Depois que Você falou Que foi para o mercado Trabalhou Sete anos Você falou Na área De agronomia Na área De nutrição E daí você Foi para a educação Como é que foi Essa transição sua Como é que Cara O que aconteceu Com você Para a gente entender E nossos editadores Também aí Entenderem E de repente Quem sabe Se identificarem Com você Com o seu sentimento Lá Quando isso aconteceu Bom Eu acho que tinha Uma Sempre tive uma Inquietação Assim Inquietação Empreendedora Que eu vou chamar De ficar dentro De um negócio De uma organização Tem o seu valor Mas Eu queria outra coisa Para mim Não sabia exatamente O que Aí eu Enquanto eu trabalhava Ainda como agrônomo Eu fui fazer Uma pós-graduação Em marketing Na FAAP Aqui em São Paulo E E aí Fazendo a pós Minha cabeça Meio que explodiu Naquele instante De pensar Nas possibilidades Do marketing Porque O marketing Na agronomia Passa Um trilhão De quilômetros De distância Se falo nisso Sei lá de que jeito Falo Então Então quando eu vi Aquilo Eu comecei a associar De falar assim Peraí Eu trabalho com agro Ninguém fala de marketing E eu estou falando De 2003 Isso Então se hoje Ainda falar de marketing Na área agrícola Ainda eu acho Que é um conceito Por incrível que pareça Ainda acho que é novo Ainda tem barreiras Em 2003 Há 20 anos Era uma coisa Meio insana Essa história E aí Eu com um amigo meu Que trabalhava A gente trabalhava junto A gente começou A discutir essa ideia E foi como nasceu A síntese Então Não tinha nada ali Eu cheguei na empresa Que eu trabalhava E eles iam mudar Para o Sul E E aí eu falei Para eles Se eles Se tinha uma vaga No marketing No Sul Porque eu queria trabalhar No marketing Da empresa Dessa multinacional E eles Não, não tem vaga Falei Puta, não tem vaga Mas eu queria tanto trabalhar E aí Porque eu queria ganhar Uma rodagem No negócio Aí eu falei Ah, então me manda embora Porque ia fechar O escritório de São Paulo Não tinha muita opção Ele falou Ah, mas você não quer Ficar na área técnica Ele falou Ah, não tem mais interesse Ficar na área técnica Não é o que eu curto E ele falou Ah, então tá bom Então a gente vai te mandar embora Tudo bem Ficaram meio assim Nossa, mas o que você vai fazer Ele falou Não, mas eu me viro E naquele instante Eu já tinha meio rabiscado Grande parte da síntese Eu lembro que tipo Saí em dezembro Dia 2 de janeiro Falei Puta, e agora o que eu faço? Porque eu estava sozinho No meu apartamento Apartamento financiado Em 650 mil vezes Aí eu não tinha carro Porque o carro era da empresa Tudo era assim nesse início Aí eu tinha Eu peguei um pedaço Da minha Da grana que eu recebi Fazer uma conta tosca Imagina que eu recebi 20 mil reais Aí eu peguei Vai 5 pau Aí eu dei a entrada Num Celta E parcelei o resto Em 36 vezes E tinha parcelado Do apartamento E aí fiz uma conta Bem de padaria Falei Bom, eu tenho 6 meses Para fazer esse negócio Dar certo Essa era a conta 6 meses Um tempo Faca no pescoço total E aí eu saí Falando com um amigo Trabalhava com quem Trabalhava comigo Contei um pouco da ideia Do que era a síntese Que nasceu com uma empresa De marketing Consultoria no setor agrícola Então a gente fazia projetos De reposicionamento De produto De embalagem De marca Esse tipo de coisa E o primeiro trabalho Surgiu quando No mês Que eu fazia 6 meses Lá Então Foi no mês Assim Aí tipo Era um trabalho Que era para Tipo 2 meses de projeto Aí eu vivi mais 2 meses Aí depois Outro mais 3 meses E assim Eu fui quase Os dois primeiros anos Nesse Trancos e barrancos Desse jeito Eu comecei a ficar Cheio de dívida Tudo Mas eu não vou voltar Para o mercado de trabalho Eu quero que se dane Não vou voltar Eu vou ficar É E E não voltei Nunca mais voltei E nunca mais vou voltar Para esse Mercado corporativo Mas eu queria Empreender Mas lá para o ano 3 Mais ou menos assim Tese ano 3 O Vitor Que era meu sócio Ele saiu Ele recebeu um convite De uma multinacional Para assumir uma direção Ele foi embora E aí eu fiquei sozinho E Aí eu Trouxe uma coisa Assim Em mim Que era A síntese Não é uma empresa De consultoria Em marketing Acho que é uma empresa Que está voltada mais Para pessoas Porque Eu sentia que Os projetos de consultoria Não ficavam de pé Muitas vezes A área de marketing O Elton deve sentir isso bem De marketing Às vezes não fica de pé Porque tem que ter gente Que aperta o botão Que vai acontecer Não adianta você desenvolver Uma estratégia de marketing Comunicação E tudo mais Tem o P de pessoas E Aí eu sempre Tinha essa história De querer estudar Antes de colocar a mão Aí eu fui Eu fiz um mestrado Em gestão de pessoas Então fiz um mestrado E no mestrado A minha tese Foi sobre comportamento E empreendedor Nesse época Eu já dava aula Na faculdade Dava aula na FAP À noite Dava aula na FIA Dava aula na POS Na MBA Então isso ia Completando a minha renda E era super importante Para mim E Trabalhando durante o dia E aí foi virando Aos poucos Foi muito lento Mas Para falar a verdade É que a síntese Deu o grande salto Dela em 2011 Quer dizer Estou falando de Nove anos depois Foi o grande salto Assim De tipo O salto que eu quero dizer De liberdade Assim Para falar Nossa Agora acho que Eu não preciso mais Ficar pagando almoço Ou vender a janta Deu um salto Porque A gente fechou Um projeto grande Com o Bradesco E o Bradesco É cliente da síntese Até hoje A gente deve ser Um dos principais Fornecedores do banco Até hoje De soluções De liderança De aprendizagem De um monte De ações Da dentro da universidade Corporativa deles Então aí A gente cresceu Aí vieram outros negócios Foi outra coisa Eu não sei se eu respondi Sua pergunta Mas acho que é um pouco Desse caminho Do começo E o começo É muito difícil Mesmo De empreender É o tal Da mosquinha Do empreendedorismo Que te picou Todos os que fazem Esse famoso salto de fé No empreendedorismo É um salto de fé É um salto de fé Porque Eu lembro até hoje O dia que eu paguei A última fichinha Do boleto do carro Eu lembro Tem isso na cabeça Claramente De pegar Numa gaveta E falar Nós vamos pagar a última Então foi um processo Desafiador Mas tipo Eu faria tudo de novo Não arrependo de nada Não faço tudo de novo Isso teve um preço alto Posso continuar falando? Porque eu lembrei Porque em 2014 Aí já há 11 anos A síntese Eu fiquei bem doente Eu fiquei com burnout Que é uma síndrome De fadiga crônica Eu tive muitos problemas De saúde Muitos mesmo E muitos Eu perdi todas as unhas Da mão Eu tive pera no rim Eu tive Problema de pressão Perdi cabelo Perdi dente Problema de circulação E depressão Então eu tive muitas Questões de saúde E eu lembro Quando eu fui no meu médico Porque meu médico até hoje Até hoje de manhã Eu estive nele Ele é meu médico até hoje E ele falou pra mim assim O seu modelo mental faliu Ele falou essa frase pra mim Falei Como assim? Falei Porque você continua fazendo As coisas do mesmo jeito Que você fazia lá em 2003 Mas a empresa já não é mais a mesma E você vai cair duro Você tem muito mais clientes Muitas coisas acontecendo E ter essa capa Meio de super herói Quero fazer tudo Quero entregar Quero não sei o que Então eu só tinha Naquele momento Principalmente o Beto Me ajudando nas questões Da operação financeira Principalmente Mas no resto Eu estava muito envolvido Então ter ficado doente E ter me recuperado Depois de um longo período De um ano De um processo Grande De reconstrução Porque a doença É um caminho Que a gente sabe ir Mas a gente É um caminho Que a gente Como a gente volta Desse caminho Então se a gente construiu Pra ir A gente constrói Pra voltar Mas não é tão fácil Fazer esse caminho de volta Não é tão fácil Você precisa de ajuda Precisa de muita ajuda mesmo Então eu voltei Depois de um ano Voltei assim Que eu falo De ficar pleno De pleno De saúde E tudo mais Aí eu acho Que nesse instante A síntese Deu um salto também Porque deu um salto De Eu vou ter que fazer Um segundo de pausa Porque minha filha Tá aqui na minha frente Fazendo uma pergunta Não, vai lá Vai lá O que você quer saber Manoela Eu não entendo O que você está falando O que tem Gostei Gostei Ela mostrou um desenho Que ela fez Se eu gostei Que legal Pronto, Manu Tá feliz É isso aí No Regra de 3 O profissional É misturado E aqui nós tivemos Um exemplo Um exemplo prático Dessa relação É, porque eu estou aqui Na 15 E meus filhos Iam ficar sozinhos Em casa hoje Aí eu falei Vai para o escritório Comigo vocês dois Isso aí É E nessa retomada Assim da vida O que rolou Foi um O que rolou comigo Foi a história De rever todo o modelo De negócios Da síntese Então Deu-me distanciar Da linha de frente Da síntese Então eu venho desmamando Assim meu papel Chegou aqui A facilitação Então entender O que é a facilitação De processo de aprendizagem Mudar essa postura Do instrucionista Para o facilitador Aquele que está na frente Dando aula Para alguém que facilita A aprendizagem Esse não é um processo Fácil Então a gente Mergulhou muito Estudamos muito A gente começou Um processo de formação Aqui dentro da síntese Para ter mais gente Entregando No nosso jeito De pensar a educação Então isso tudo Foi me Dando espaço Para por exemplo Hoje eu estar À frente do instituto Se eu estivesse lá Daquele jeito Jamais eu estaria À frente do instituto Hoje Porque eu estaria lá No cliente Entregando Eu praticamente não faço Entrega nenhuma Raríssimas vezes Se é uma palestra Um evento Eu falo Se não Eu não entro Em sala de aula E não tenho nem mais Prazer de fazer isso Já foi Não tenho mais vontade Nenhuma Não gosto Eu gosto mais Dessa conversa Com vocês Dessa articulação De visitar cliente Para outro tipo De papo De negócio Mas não Para entrega Então esse caminhar Não é fácil Assim Então empreender E a gente às vezes Olha o lado O lado A O lado A e o lado B O lado do copo cheio O lado do copo cheio É a prosperidade É a empresa crescer Abrir novos negócios Novas frentes O lado B É da história Nesse caso Eu fiz comigo Eu provoquei A minha doença Eu adoeci E neguei Por muito tempo Eu lembro que uma amiga Falou pra mim Você não tem o mesmo mesmo Se aconteceu alguma coisa Você perdeu o vício O vigor Que está rolando E aí foi caindo a ficha Espera aí Estou com uma coisa Errada aqui Então hoje Eu não deixo de me cuidar Então E eu não abro mão disso Assim como eu falei Das aprendizadas da república E tudo mais Aprendizadas da minha vida adulta Assim Eu não abro mão Do meu exercício físico Eu não abro mão Da minha terapia Eu não abro mão Do meu médico Toda semana eu estou lá Faço acupuntura Faço um monte de coisa Então isso me mantém Bem Pra poder ajudar o outro Porque eu não vou ajudar o outro Eu tenho na minha Que parte eu dou pro outro Se eu só tenho o meu pior pra dar Então Então Não é egoísmo Então A máscara de oxigênio Põe primeiro em mim Pra depois pôr no outro No avião Então primeiro eu cuido de mim Fico bem Pra poder ajudar as outras pessoas Então eu não teria que nem Entregar pra vocês aqui Se eu estivesse morrendo Então Então acho que é legal Contar um pouco Dessa trajetória Assim Dessas coisas Que rolam no caminho Muito bom Muito bom Obrigado por compartilhar Porque A gente também escolhe Com quem a gente quer compartilhar E obrigado por você Estar nos Proporcionando isso Isso é uma coisa Desculpa te cortar Desculpa mesmo Mas o homem Nós estamos em um grupo De três homens falando aqui O homem E é um trabalho Que eu faço ainda E que eu gosto Roda com homens Pra conversar sobre O que é ser homem Masculinidade As questões que a gente aprendeu Que não servem mais Que a gente carrega Um monte de babaquias Que a gente ouviu E tipo O homem não chora Essas coisas E Então O que eu vim aprender Também ao longo do tempo Quanto mais eu falo De tudo que eu vivi Com relação a Ter ficado doente Eu também ajudo Outros homens A pensarem neles mesmos Com relação A saúde deles É isso aí O quanto eu estou me cuidando Olhando pra mim mesmo Porque A gente acha que Ah, isso não é nada Então Eu acho que é importante Então Eu escutei já Muitas histórias de homens Que falam assim Ah, mas Não se olha, né O homem tem muita dificuldade De se olhar De se cuidar Então Eu acho também Essa é uma oportunidade De falar sobre Essa questão Que Não diminui a gente Pelo contrário Pelo contrário Então Ser vulnerável É um comportamento humano Uma competência humana Eu sou vulnerável Eu sou um ser humano Então tem hora Minhas dores Meus amores Meus sabores Minhas potências Que é o que você falou Nessa síndrome Que nós temos De ser super Super, super, super E Bom Isso aí A gente já está Você está colocando A gente já sabe A gente sabe onde dá também Porque Nem todo mundo A gente A gente consegue ser super Consegue até Um Momento Da nossa vida Num curto espaço de tempo Então Isso Não é algo Que a gente Olhando pra Pra longevidade Pensando aquilo Que você colocou Até eu Às vezes as pessoas Me perguntam Eu tenho uma resposta Por que você não faz Tal coisa Ou Por que você Faz um exercício físico Aí às vezes Hoje Com a maturidade Que eu tenho hoje Porque eu não falaria Eu não falei E não agi assim Há 10 anos atrás Não é Igual você falou Não vou ficar Sendo hipócrita Aqui E falar um monte De coisa É tudo O mundo unicórnio Não é assim Da fantasia Mas até A minha resposta É a seguinte Eu gostaria De estar mais saudável Por mais tempo E impactando mais E contribuindo mais Com os outros E pra isso Você já colocou Isso muito bem Eu preciso também Estar bem A gente precisa olhar Pra gente Pra que a gente possa entregar Então Até eu tinha Esse questionamento Que o Diego trouxe Do como que foi Essa virada Nunca chegou a conversar Sobre isso De forma profunda Então era um outro ponto Que eu queria Aqui Te perguntar E até emendando Ale Você Eu queria Você falou muito De rede de apoio Aliás Você não falou Mas eu estou aqui Imaginando Como que foi isso Essa rede E como que foi Essa construção Nesses momentos Porque Eu imagino Eu sou empreendedor E já fechei Negócios também Nem tudo deu certo Mais de uma vez E eu estou Na expectativa De que na terceira vez A gente Estore Sabe aquela coisa Na terceira vez Vai dar certo E vamos estourar Mas eu convivi Também com essa Com a frustração Talvez Em alguns momentos De estar fechando Não deu certo E o quanto que a rede De apoio é importante Você falou isso Em vários aspectos De forma indireta Como que você Enxerga isso Na sua vida Como você trabalha Isso na sua vida Eu acho que Eu não consigo nem imaginar Sem trabalhar em rede Acho que essa é a grande potência Até do mundo atual Das questões da colaboração Não teria Hoje a síntese Muita coisa que acontece Pelo menos no negócio É porque é uma rede De uma galera incrível Que trabalha Que está afim E que colabora E que troca o tempo todo A construção do próprio instituto É uma rede de pessoas E de amigos Que estão afim De ajudar E de trocar E nesses momentos Que a gente não está bem Precisa contar Com rede também E pode ser um amigo Pode ser Um terapeuta Pode ser alguém da família Eu acho sempre Ter para onde correr É importante Nesse instante E Eu acho que isso Isso é um aprendizado Ao longo do tempo Porque essa história Do empreendedor Que se coloca Com essa capa de herói E que também começa A entender Peraí Não dá para ser herói Não dá Primeiro que eu não conheço tudo Ainda bem Então por isso Que é o bom das potências Dos outros Que eu vou somando E ficando mais forte Ou sendo um grupo Mais forte Então Eu acho que Não vejo Uma Eu sempre penso Naquele desenho De uma Rede neural Que não tem centro É uma inteligência Toda distribuída Então quando você pensa Que não tem centro Todo mundo pode Liderar A qualquer instante Ou estar à frente De um projeto A constante Ou tocando um grupo A constante Isso é uma beleza Eu tenho um professor Amigo meu Professor Brás Nogueira Ele foi diretor De uma escola pública Aqui de São Paulo E Escola Campos Salles Que fica em Heliópolis Heliópolis é uma comunidade Para quem não conhece Já foi a maior favela Do Brasil E lá dentro É uma escola pública Chamada a escola Campos Salles E ele foi diretor E ele conta Que um dia Ele subiu Ele é um cara Que revolucionou Transformou Essa educação Nesse bairro E um dia Ele conta Que ele subiu Em meio De um banquinho Na praça Da escola E no pátio Da escola E estava a comunidade Inteira Olhando para ele Ele falando Ele dizendo Que não ia abrir mão De alguma série De valores E quando ele desceu Do banquinho Ele se deu conta Que muitas pessoas Que assistiam ele ali Eram Tinha gente do tráfico Tinha um monte de coisa E ele falou Puta Vou morrer hoje Aí ele entrou Na sala dele E aí ele disse Que passou alguns instantes Um grupo de alunos Chegou e falou assim Ô Braz Você está com medo? Ele falou Eu estou Porque eu falei Um monte de coisa Que eu não tinha Dei falado E agora Como eu saio daqui E os meninos Falar assim Não, você pode ir embora Tranquilo Que está tudo bem Não vai acontecer nada Para você A gente está aqui E por que eu estou Contando essa história? Porque o Braz Trouxe um pensamento Que é o seguinte O líder É aquele Que mantém A esperança Do grupo Nesse instante Quem foi líder No processo Não foi o Braz Foram as crianças Então Essa é a força Da rede de apoio A liderança Pode mudar De mão A qualquer instante Porque é quem Mantém a esperança Do grupo Viva Então Muitas vezes Não sou eu Que dá conta Às vezes eu falo No instituto Principalmente que eu estou Agora estou vivendo Um processo De início De negócio Eu vou chamar Negócio social De que conseguir Recurso É super complexo E às vezes Eu desanio Não vou conseguir Não é possível Aí vem sempre alguém Não Ale Mas espera aí Vamos pensar em outra alternativa Então Manter a esperança Do grupo É a força De uma rede De um Essa liderança Vai mudando de mão Em mão A todo instante Muito bom Eu sei Porque tem um monte De fotos Quer mostrar E vamos fazer Um giro Pelas fotos Meu Deus É Vamos lá Até para Compartilhar com os espectadores A gente está Com um desafio Hoje aqui A gente não queria perder A oportunidade de conversar Com o Ale Então a gente topou Um episódio Mais curto Então a gente Está passando Um pouco mais rápido Do que vocês estão De costume Por alguns pontos Mas com certeza Já fica o convite Para o Ale Para um próximo momento A gente ter um retorno Para poder aprofundar Um pouco mais nos temas E aí o Ale Mandou algumas fotos Para a gente Eu acho que dá tempo De a gente passar Nas fotos Antes do nosso quadro criativo Né Wellington Vou colocar aqui Se precisar Até 8h10 Assim eu vou Tá bom Opa Ganhamos mais 10 minutos Então vamos lá Vamos lá Então Aí Olha só Então Aí só eu Aí Aí é a família da ZL Meus Então A rua que eu morava Aqui no interior Que minha família Vem de São Sebastião da Grama Essa senhora De cabelo branco Não que está sentada É meu bisavô Está sentadinha aqui Nessa cadeira Nessa foto de baixo A segunda pessoa Com a blusa Meio bordô Vermelha É a minha avó Dorcas Ela que O nome dela Que eu coloquei No instituto Dorcas Rodrigues Dorcas Rodrigues Então minha avó Foi uma pessoa Muito importante Na minha vida Mas minha avó Foi uma mulher Por que que o nome dela Dá no meu instituto Ela sofreu Violência doméstica Aí na década De 50 60 E ela teve que Fugir de casa Porque meu avô Era uma pessoa Muito violenta E batia Nos filhos Tudo Incluindo minha mãe E aí Ela Um dia Ele foi trabalhar E ela Eles eram Piquei Crianças Adolescentes Ela Ela fugiu De Taubaté Que é onde eles moravam E vieram para São Paulo E minha avó E minha avó Era cega De um olho Tudo Então ela chegou Em São Paulo Com os filhos Pequenos E teve que ir Para a Lida Então ela foi Ser a senhora do café Então minha avó Foi a mulher Que serviu café Nas empresas E aposentou Sendo a moça Do cafezinho Então eu tenho Me dá Muita alegria Saber que eu fui Forjado Nessa família E com essa história Dessa mulher Que viveu Uma história Super complexa Mas sempre Muito simples Amorosa E nunca reclamou Das histórias Ela tocou Em frente E fez a gente Vida aí Por isso Essa homenagem Do nome do instituto Muito bom Legal A gente tem mais fotos Eu não sei se você Me encontrou Da anterior Eu passei Ah, eu acho que sim Eu acho que é Infância É, algumas fotos De menino Aí tem a foto Da outra Que você mostrou Da escola Quer pôr a outra Que você já Ah, jóia Da escola Aí na escola pública Que eu estudei Até o Estou aí no meio Aí na escola Que eu morava Então pique Na minha Na educação No fundo De um Eu estudei Em escola pública Depois eu fui Para uma escola Particular Mas nesse Nesse tempo Eu fui para a escola Mas eu tenho Muita lembrança Dessa rua Que eu vivi Dessa época Dos piolhos Que eu peguei E dessa professora Que está ali De cabelo Ruivinho Ali Eu, ela E minha irmã Ela é minha primeira professora Professora Josefina Ela chamava Então Eu até queria ter feito Um programa de podcast Com ela Mas ela morreu Então não deu tempo De eu entrevistar Ela estava com o telefone dela Eu arrumei o telefone Falei Vamos fazer uma entrevista Com a Josefina E eu acabei Perdendo essa chance Fiquei bem chateada Mas ela está aqui Sendo imortalizada Que legal Muito bom Excelente Que bom, hein Que fotos Que Quanto sentimento bom, né Aí aqui tem um pouco Da família Minha esposa Meus pais E meus filhos O Felipe 12 anos A Manu Com 10 Agora estão maiores Que essa foto Então Eles são super importantes Porque Aprendo com eles Todo dia Aprender a história De ser pai Que é um baita desafio Também Mas que acho Que é o meu principal Papel O que eu mais gosto De fazer O que me dá mais trabalho Também Mas eu adoro fazer Então Acho que é um pouco Desse núcleo Familiar Que está aí É isso aí, gente Estamos conhecendo O Ale Moreno Por trás Do lado profissional Com essas Toda conexão Com o lado pessoal Dele também Olha só E aí Eu coloquei Eu coloquei Três fotos De três Momentos Aqui O do lado esquerdo Que tem esse coração Vermelho É a foto Dessa festa De 23 Síntese 20 anos E o final de ano Da síntese Que sempre é uma festa Grande aqui Que a gente faz Aqui na empresa Ao som de Cid Nem Magal E companhia Então São os 20 anos Da síntese Celebrado com muita gente Que trabalha aqui Parceiros Amigos Então É um evento Legal Então eu coloquei Essa galera Que está sempre junto Aí na foto De baixo Que é essa varanda azul Esse é uma É muito representativo Porque Por três anos Por três anos Por três vezes Três edições A gente levou Daqui da síntese Grupos De até 20 pessoas Para a África do Sul Numa jornada De aprendizagem Para a África do Sul E aí é uma foto Com o pessoal Que foi na primeira Imersão Que a gente fez lá Uma semana Em Cape Town E a gente E tem o Chima Aqui Que era o coordenador Infelizmente ele faleceu Mas ele era um amigo Muito incrível Então Aprendi muito A África do Sul Transformou a minha vida Completamente Completamente A outra virada Assim na minha vida Porque Despertou para um monte De valores Um monte De questões Desde o racismo Até as questões Das relações humanas A gente vivia Em casas Lá juntos Todo mundo 20 pessoas Era uma nova república Mas de um jeito diferente Adulto Rodando pela cidade E entendendo que a cidade Era uma sala de aula Então a gente aprendeu Muitas histórias A história do Mandela Mais profundamente Eu entrei muito profundo Na história do Mandela Para entender Quem ele foi Que ele representa Que ele é amado E odiado na África do Sul Mas que tem as questões Que na minha perspectiva São mais potentes Do que O olhar que não deu certo O que foi o Apartheid Que é um assunto Que a gente passa ao longe E o que é o continente africano Que é um lugar Que a gente passa Mais ao longe Ainda Que na escola A gente não estuda isso Então A África Para o Brasil Representa muito É só olhar A população negra Do Brasil É só olhar A história do Brasil Como é construído O que representou A escravidão Para esse país De tudo mais E o impacto Da escravidão Até hoje No Brasil Então Me despertou Milhares de coisas Milhares É um programa Só de África do Sul Deveria existir Porque Tem uma história Que não acaba mais Assim De histórias De vida De gente Que conheci Histórias De perdão De choro De tudo De sabores Então Ao todo Fiquei um mês Na África do Sul Nessas vidas Então Foi um Aprendizado Muito legal E a outra Foto É a galera É o encerramento Do programa Do instituto O ano passado Na Exalc Com os meninos Que viveram A horta empreendedora E foi um dia Lindo Da minha vida Assim Acho que foi um dia Muito bonito Porque Esses jovens Muitos deles Sonhando em trabalhar Com agronomia Eu lembro de um menino Ele passava a mão na terra E falava assim Eu passo bastante a mão na terra Quem sabe eu volto A estudar aqui E eles não tinham Também perspectiva Assim Muitos disseram Que voltaram a sonhar E outros disseram Que Não imagina A universidade Para eles Então O fato Desses meninos Abrirem A possibilidade De falar assim Nossa A universidade É para mim também Então A gente explicou As possibilidades Que hoje Diferente do meu tempo Existem muitos caminhos Para ingressar Na universidade Pública Então No nosso tempo O meu tempo Era só vestibular Ponto Hoje tem vestibular Tem o Enem Tem Tem um monte Tem a prova São Paulo Prova paulista Tem um monte De caminhos Que os estudantes Podem acessar A universidade Pública Tem as cotas Então Tem muita coisa Que Eles nem Às vezes sonham Que existe Então É Então Ver esses Molecados Voltar a sonhar Para mim Quando a gente Fala de propósito Propósito Para mim Está nessa foto O que é meu propósito De vida Eu Depois de 20 anos Trabalhando Na educação corporativa Sete Como agrônomo Para mim Está nessa foto Assim Eu me conectar Completamente Ao meu propósito Quando eu escuto Um menino Falando para mim Professor Eu estou sonhando Agora Que eu posso Empreender Que eu posso Estudar agronomia Pelo menos Uns dois meninos Que eram Um resultado Estudar agronomia Isso porque Eu não sou nem Agrônomo raiz Imagina se eu fosse Porque A horta Por a conexão Pelas possibilidades Então Tipo Esse dia Foi muito lindo Levar esses estudantes Para Piracicaba Então é muito potente Potente Essa história De De transformação E tudo mais Então É um super resumo Tem mais mil coisas Que eu podia pôr de foto Até falei O Wellington Manda mais Eu morei em Israel Um tempão Eu tinha foto de Israel Eu podia contar Eu tinha E trabalhando com irrigação Lá Com colheita Tinha mil coisas Mas Acho que o que está aí É a essência E está bom Bom Fantástico Fantástico Bem legal É isso aí Wellington Você tem mais alguma Consideração Antes do nosso Quadro criativo Pergunta Eu tenho que fazer O merchan do livro Eu já estou com Um gostinho Que quero mais Aqui Porque tem uma Eu tenho várias Aqui Mas aí Por uma questão Acho que a gente Pode marcar Já um segundo Para a gente Falar de outras Coisas Porque Eu tenho várias Perguntas aqui E o Alê Ele tem uma Eu nunca falei isso E quero deixar bem registrado Embora a gente Se conheça Se conheça pouco Mas o pouco Que a gente ali Teve contato É uma pessoa Que eu vejo Assim Com uma Uma transparência Sabe Com uma questão De querer Sabe De querer ali Impulsionar o outro Que eu vejo Que eu não vejo Em muita gente Então Eu acho Que essa Ser verdadeiro Não é Não é Não é Algo Simples Também Não é algo Fácil Algo que às vezes Você precisa Falar a verdade Ali Muitas vezes A gente não está Nem preparado Para ouvir Mas a simplicidade E eu Teve vários Alguns momentos Como eu disse Poucos Que a gente se conhece Ali Mas assim As falas Nessas reflexões Isso sempre Me 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 impactou Em voltar Para o ser humano Em voltar Para a essência Em voltar E sempre Olhar ali Sabe O que a gente está fazendo Então Eu Só tenho Me agradecer Acho que A gente Eu sou A gente tem essa oportunidade De conversar direto É muito bom E de reflexão É algo muito Impactante Para mim Então Eu já Teria vários Questionamentos Aqui Que eu fui anotando A gente começa Com uma folha em branco A gente sempre começa Com uma folha em branco Com o nome do Nosso convidado Nem entrevistado Porque é convidado Porque entrevista É aquela coisa Diferente Estruturada Geralmente Aqui a gente tem Uma proposta Um pouco diferente E é isso Que a gente gosta Que é Essa Ser orgânico Então a gente vai conversando Vamos trocando ideia E as coisas vão Porque é vivo aqui É vivo O papo é vivo É isso E o Elton Você falou uma coisa Eu não queria perder de vista É E tem a ver com aquela pergunta Só de rede Eu tomo café Com todo mundo Que manda um WhatsApp Querendo tomar café Para conversar Para pensar E às vezes Não é Sei lá Às vezes é só uma conversa Vem aqui na Sint Eu recebo todo mundo Que posso até ir Bater um papo Ou conversar Trocar uma ideia Me orientar Eu converso Eu converso Ou online Não tem problema nenhum Eu fico convidado Quero falar Quero bater um papo Sobre qualquer assunto De educação Ou agronomia Ou qualquer coisa Da vida Estou super disposto Sempre a isso Porque Eu acho que é assim Que funciona Não tem outro jeito Não tem outro jeito Dessa rede de ajuda E de apoio Que sustenta Não sei E qual o interesse Do futuro Sei lá Eu faço Porque eu gosto De fazer isso Eu gosto De aprender Com as histórias Dos outros E ouvir E isso vai ficando Agora a gente ouve Essa música De fundo Porque está chegando O momento Do que? Você espectador Já sabe Você que já assistiu Outros episódios Do Regra de Três E você que é novo Vai saber agora É o momento Do nosso quadro criativo Que chama Quadro criativo Porque nós estamos No início Do nosso trabalho Aqui nesse podcast Nesse programa Nesse quadro Regra de Três Que enquanto Nesse início A gente não define o nome Ele chama Quadro criativo Mas você que é o espectador Pode mandar as suas sugestões No nosso e-mail Que eu vou deixar rodando Aqui novamente Regra de Três Agro Com as suas ideias Porque a sua ideia Pode se tornar O nome do quadro criativo E esse quadro Funciona assim Meu caro Ale Moreno Que está com a gente Aqui como convidado Eu vou falar uma palavra E você fala a primeira coisa Que vem à sua cabeça São cinco palavras E isso tudo É para a gente Te conhecer melhor Numa brincadeira Aqui Para você poder Trazer aí Alguns Um pinga-fogo Pinga-fogo É um pinga-fogo É um pinga-fogo Boa Olha lá Aí já estão Algumas deixas Para os espectadores Pensarem em nomes Relacionados Então vamos lá Alei Está pronto? Estou Acho Bora Sempre pronto Sempre pronto Nossos convidados Estão sempre Arrebentando aqui Então a primeira palavra É livro Facilitação Isso aí Depois faz o merchan aí Eu vou Vou colocar A gente vai colocar tudo Boa Colocaremos a descrição Dos vídeos Todos os contatos Do Ale E os livros Fiquem tranquilos É isso aí Vamos para a segunda palavra Então A primeira A gente levanta Para ele cortar A segunda Já é um pouco mais fora Vamos ver o que ele vai falar A segunda é música Música Para dançar É a primeira pessoa É a primeira pessoa que não Respondeu o nome de uma música De um artista Já jogou uma Uma ação Dançar Algum motivo especial Alê Para explicar o dançar Rapidamente para a gente Do que veio isso Na sua cabeça Alguma reflexão Eu vi aquela foto Da festa de final de ano Da síntese A gente se mata De dançar aqui Na síntese Tem até DJ aqui O negócio Pega fogo É isso aí Alê Um filme Eu não vou falar Que é um filme Para assistir Porque seria sacanagem Um filme Eu vou trazer Um filme Que marcou muito A minha vida Que Na infância E que tem a ver Com a educação Que chama Ao mestre com carinho Olha só E que é um filme Para mim Que me impulsionou Lá Eu era menino ainda Mas é maravilhoso Ao mestre com carinho Muito bem Muito bem Um prato de comida Nossa Eu amo comer Né É Inhoque Oh Mandou bem Aí sim Qualquer comida Para mim é comida Eu sou fã também Alguma conexão Do Inhoque Com as suas viagens A sua infância Alguma Ou foi o que te Deu vontade Deu vontade De comer agora Eu dou vontade De comer agora Porque Mas eu sou um taurino Taurino bem típico De que tipo Tem comida A gente está fazendo Roteiro de viagem O que tem para comer O que tem para comer Para comer Então comida Eu escolho primeiro A comida Depois onde eu vou dormir Fantástico Agora ali O último item É um elemento agro Solo Olha só Eu vou falar Eu vou falar do solo Porque para mim É o solo Que é a base Do agro Da floresta Da natureza Da terra Do ecossistema Eu gosto Do solo Para mim O solo É foda Eu soltei um palavrão Só para fechar Sem outro termo Para definir melhor É tipo Meu Eu acho Fantástico Fantástico Porque eu sempre penso Na história do solo Quando Projetos de educação Hoje mesmo Você está conversando Com uma pessoa Assim Você quer um projeto De educação Que passa um rastelo No solo Ou que passa um Subsolador No solo Ela falou Como assim Ou ele vai transformar A escola Com profundidade Ou ele só vai fingir Que está cuidando Mexendo Então E aí para Mexer na estrutura Com profundidade Demanda tempo Energia Um monte de coisa E tem um brownie Latindo aqui Também agora Está participando Também Fantástico Ali Muito obrigado Viu Pelo seu tempo A gente está quase britânico Terminando no Com dois minutos De atraso Segundo o meu Horário De Brasília A gente não A gente não quer Também Entrar muito No seu tempo Mas Eu acho que Serve esse momento Para reflexões finais Mas eu já queria Deixar meu agradecimento Por você ter descolado Um tempo na sua agenda Para vir aqui com a gente Participar Do Regra de Três Que é um programa novo A gente está começando Então agradeço Por acreditar no projeto Por estar aqui com a gente Por nos inspirar E com certeza Está inspirando Muitas pessoas Que estão acompanhando A gente E vão acompanhar Esse episódio Ao longo do tempo E realmente A proposta É essa Eu acho que cumpriu Super bem Todas as reflexões Eu vou adorar Ouvir e reouvir Esse episódio E anotar Vários pontos Que você trouxe Que com certeza Vão servir para a minha Vida profissional também Obrigado Já anotei aqui Uma frase Que você falou O líder é quem Mantém a esperança No grupo Então isso aqui Eu estou refletindo muito Ale, obrigado mais uma vez Por você ser essa pessoa Incrível que você é Obrigado mesmo Obrigado pelo seu tempo O tempo a gente usa Com muito respeito O tempo é um Um fator importante Talvez um dos mais importantes Para que a gente acredita também Então obrigado Obrigado Por ter essa Coragem também Talvez Não sei se é essa A melhor palavra Mas de estar fazendo De estar De estar aí próximo De pessoas De estar Próximo De Sair do que a gente chama De zona de conforto E fazer isso Com uma Maestria Mas com algo Verdadeiro Algo que E isso faz Sua diferença Então Parabéns Obrigado E a gente já fica Com o convite Para uma parte 2 Para que a gente possa Já Enfim Conhecer um pouco mais De você Dos projetos De uma forma mais profunda Também Obrigadão Eu quero agradecer Demais o convite Parabéns pelo programa Muito legal mesmo Adorei o bate-papo Com vocês Ficaria mais um tempão Pode ter certeza E Volto Quantos de vocês Precisarem Quiserem também Conversar Eu quero Deixar aqui registrado Que eu falei Muitas coisas Mas para mim Sempre o ponto Número um É Quem está Escutando Pensar Na perspectiva Da educação Como O único caminho Para a transformação Social Desse lugar Que a gente vive Não tem outro Então Essa é a minha bandeira Sou samba De uma nota só Dessa bandeira Da educação mesmo Mas Acredito Profundamente Porque Se eu sair Da ZL Para chegar Na universidade Para chegar Onde eu cheguei E onde eu vou Continuar caminhando É por causa da educação Não foi outro caminho E a gente Às vezes pensa Em soluções milagrosas Em caminhos Que tentam desviar Desse lugar de educação Porque dá trabalho A educação Para quem é o estudante Também dá trabalho Não é um lugar passivo Ficar ali e acabou Não É um lugar ativo Que exige você pensar Refletir sobre Para construir A sua história A sua jornada Então Fica o meu convite Para quem é estudante Para quem entenda Que essa é a única Saída Sustentável Essa é uma saída Sustentável De verdade Que é Educar-se Educar-se Na escola Educar-se com o mundo Educar-se nas relações Educar-se no diálogo Com o mais velho Ou com o mais novo Não importa Então O mundo É um lugar de educação A gente pode se educar O tempo todo Mas educação formal É claro É um pilar importante Dessa trajetória Trazer outro ponto Que com essa história Do instituto Eu entendo Que eu estou vivendo Um momento de Uma sementinha Sabe, Diego? Falando do agro De um outro ponto De colocar essa sementinha Na terra Para ajudar A germinar E E o nosso papel Como instituto É um papel Meio que De um Um andame Em volta de um prédio Sabe? A gente Não é Eu não sou o estudante Eu nunca serei Aqueles estudantes Mas a gente pode Apoiar esses estudantes Ajudar eles A subirem É Claro que A escolha de cada um Querer ficar dentro Desse lugar Para subir Ou não Isso eu não Não posso fazer nada Mas o que eu posso fazer É ajudar Trazer condições Para que esses estudantes Mudem Um dia eu ouvi uma frase De uma mulher Que eu achei ótima De uma amiga minha Ela falou assim Eles não estão mudando A vida deles Estão mudando O sistema deles Porque quando eu Sistema Porque quando eu mudei Minha vida Mudei a vida Dos meus pais Mudei a vida Dos meus irmãos Mudei a vida Dos meus filhos E meus filhos Vão mudar a vida Dos filhos deles Porque a educação Tem essa potência De mudar o sistema Que a gente tem pela frente Não é vida de um só Então Quando eu vejo Essas sementinhas Aí germinando E se transformando E Deus que caminho Eles vão seguir Mas eu tenho certeza Que muitos Um caminho Do sonhar O empreender Ou de sonhar Se transformar Ou de sonhar A universidade Isso é de uma Boniteza Para falar do Paulo Freire Aqui É gigantesca Então Eu quero agradecer Vocês por dar esse espaço Essa possibilidade De falar Do instituto E falar da síntese E falar desse sonho De um educador Que vê Nesses jovens De fato Um futuro Para esse lugar Que a gente vive Porque eu era o menino Que eu ouvia assim Você é o Brasil do futuro Mas ainda não estou vendo Esse país Então Eu tenho que continuar Fazendo alguma coisa Para que esse país do futuro Vire o país do presente E só existe esse jeito Então brigadão mesmo Por esse espaço Pela sua oportunidade E contem comigo Se eu não falei demais Se vocês aguentarem Mais ouvir mais eu Mais um tempo Eu volto aqui para falar Será? Muito bem-vindo É isso aí Meus queridos Espectadores Esse foi Ale Moreno Como convidado Nosso especialíssimo Dessa noite Trazendo várias reflexões E se esse episódio De alguma forma Te tocou Dê ele de presente Para outra pessoa Para os seus amigos Para os seus familiares Para os seus colegas Aprenderem também Aqui com essas reflexões Fantásticas Que a gente teve hoje Compartilhando O episódio Do Regra de 3 É isso aí Rapaziada Valeu, valeu, valeu E até o próximo episódio Até a próxima Valeu